Depois de quase quatro meses do acidente, a cabeleireira ainda encontra dificuldades para se locomover. Mas os passos lentos, com o auxílio do andador, já são uma vitória para quem imaginou que nunca mais poderia andar sozinha. No momento que aconteceu, eu já adormeci da cintura para baixo e na minha cabeça eu só pensava que nunca mais eu ia andar. Quando eu cheguei no hospital, é o que todos os médicos falaram, que eu tinha grande chance de não voltar a andar. Porque o tempo todo eu perguntava, que o meu desespero na hora era de não voltar mais a andar. E hoje é uma realização? É uma vitória. Foi a realização de um sonho que eu imaginava bem distante ainda. Mas graças a Deus eu estou evoluindo bem. Juliene Lacerda é a mulher que aparece nessas imagens, pulando da sacada de um sobrado em Goiânia, onde funciona um salão de beleza. O ato desesperado aconteceu depois de um assalto seguido de uma tentativa de estupro contra ela e a funcionária do estabelecimento. O criminoso de 22 anos usou uma faca para ameaçar as vítimas. Felipe Lopes Maia foi preso 19 dias depois, suspeito de ser o autor de um outro assalto seguido de estupro. A prisão foi um alívio? Foi. Era o que eu queria no momento que aconteceu tudo, eu lá no hospital, era duas coisas, voltar a andar e ver ele preso. Porque eu sei que ele solto ele faria com outras pessoas, como de fato ele fez comigo na sexta, na segunda ele cometeu outro ato, foi consumado com outra pessoa. Então é nítido no olhar dele que ele é um cara frio. A hora que ele sair ele vai fazer outras vítimas. No acidente, Juliane fraturou a coluna, o cóccix e os dois calcanhares. Foram 14 dias internada no hospital, onde passou por duas cirurgias. Desde então, ela vem realizando pelo menos três sessões de fisioterapia por semana. A recuperação vem surpreendendo a todos pela evolução do tratamento. Mas o que mais dói em toda essa história não é só apenas o fato de tentar voltar a andar, né? Isso. Pra eu voltar a andar, é muita fisioterapia, é o físico, né? E também é o psicológico que fica daquele momento que foi o momento que ele tirou a roupa, e tirou a roupa dele e a roupa da minha funcionária. Esse momento foi o que mais me marcou em toda situação. E é um momento que às vezes eu conto a história, mas eu tento não lembrar da imagem, que pra mim é o que mais dói. A dor física nem se compara com essa dor? A dor física não. Nem se compara com o psicológico daquele momento.